Mude pra você ver o lançou Eu conheço uma novinha que gosta de sacanagem Viajando a do verdinho, queimando a do Bob Marley Eu olhei pra cara dela, aquela cara de piranha Diz que gosta de fumar antes e depois da transa Ai que coisa louca, numa tragada dela tirou a roupa E na segunda tragada a novinha caiu de boca Essa é a trans Holândia, foi fora do normal Nós começamos no romântico e terminou no modo animal Tchururum, tchururum, tchururum Vamos fuder e depois vão queimar Queimar, queimar um Tá sussu, tô sussu, tá sussu, tô sussu Vamos fuder e depois vão queimar um Tá sussu, tô sussu, tá sussu, tô sussu Vamos fuder e depois vão queimar um Ei DJ 2R Ei DJ 2R Ei DJ 2R Eu conheço uma novinha que gosta de sacanagem Viajando a do verdinho queimando a do Bob Marley Eu olhei pra cara dela, aquela cara de piranha Diz que gosta de fumar antes e depois da transa Ai que coisa louca, numa tragada dela tirou a roupa E na segunda tragada a novinha caiu de boca Essa é a trans Holândia, foi fora do normal Nós começamos no romântico e terminou no modo animal Tchurururum, tchururum, tchururum Vamos fuder e depois vão queimar um Tá sussu, tô sussu, tá sussu, tô sussu Vamos fuder e depois vão queimar um Vamos fuder e depois vão queimar um Ei DJ 2R Ei DJ 2R Ei DJ 2R Ei DJ 2R